Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bem? Antes de mais nada, desejar um feliz Dia das Mães. Atrasado, né? Pra todas as mães do Brasil, todas as mamães. Espero que o dia de vocês tenha sido muito especial. Eu tentei fazer com que o dia ontem fosse especial. Espero ter conseguido. Ontem a gente também foi lá na revelação do Eli e da Vi. Mas enfim, vou treinar. Porque a semana começou. Essa semana vai ser excelente, imperdível. Meu Deus, que felicidade, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meus amores, espero que o dia de vocês ontem tenha sido muito especial. Né, filho? É uma semana sem fim. Eu começo a semana aqui, em São Paulo. Depois, amanhã à noite eu vou pra Floripa. Quinta à noite eu vou pra Brasília. E sexta eu volto pra casa. Então vai ser uma semana corrida, mas uma semana cheia de coisas boas, graças a Deus. Eu desejo pra você uma semana maravilhosa.